Olá, pessoal! Vamos dar início a uma série de videoaulas sobre matemática básica, com ênfase nas operações. Então, nessa primeira questão, vamos compreender melhor o algoritmo da divisão. Então, nessa questão, pede para efetuar, e nesse primeiro item, para a gente fazer a divisão de 2 por 66. Antes de começar, necessariamente, a conta, é preciso que nós tenhamos essa ideia aqui. Vamos pegar um valor, por exemplo, vou pegar o valor usando dinheiro, tá? Em reais. 123 reais e 45 centavos, ok? E aí a gente precisa ter esse entendimento, olha, esse 3 é unidade, esse 2 é dezena, e esse 1 aqui, centena. À direita da vírgula, a gente vai ter aqui o décimo e o centésimo. Nos postos de gasolina, já é habitual a gente ver uma outra casa aqui, casa decimal, à direita do centésimo, tá? E aí eu vou aproveitar e ilustrar ela aqui. Vou botar aqui, e esse aqui seria o milésimo, ok? Então, aqui nós temos 123 reais, 456 milésimos de real. Com a exclusão dos 6, 123 reais e 45 centavos de real. Pois bem. Então, vamos fazer essa... Vamos começar aqui a divisão, e aí a gente vai fazer essa divisão pensando em dinheiro, tá? Eu acho que a gente acaba se motivando a não errar, né? E a aprender melhor se a gente falar em dinheiro. Então, nós temos aqui 2 reais, divididos para 66 pessoas. Muito bem. Então, armando aqui o algoritmo da divisão, utilizando o método da chave, tá? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer de maneira a compreender o algoritmo, e depois a gente pensa numa forma prática, tá? Mas, de maneira a compreender o algoritmo, observe que se eu tenho 2 reais para dividir para 66 pessoas, cada pessoa não vai receber 1 real inteiro. Então, por isso que a parte da unidade de real é 0. E aí, para saber, cada pessoa vai receber 0 real, e aí vamos ver quanto sobra, a gente vai usar aquele mecanismo lá do algoritmo da divisão, tá? 0 vezes 66 dá 0, e aí sobram 2 reais. Ou seja, 2 reais dividido por 66 pessoas, cada pessoa recebe 0 real, e sobram 2 reais. Aí você vai dizer, sim, mas e aí? Não fizemos nada, né? Continuamos do mesmo jeito? Verdade. Com o avanço, que a gente já sabe, cada pessoa recebe 0 real, se a gente pensar na unidade inteira de real, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos trocar esses 2 reais. Você poderia, eu até acho justo, pensar em trocar os 2 reais por 200 centavos. Mas só para poder seguir o algoritmo da divisão, a compreensão dele, a gente vai trocar esses 2 reais por 20 moedas de 10 centavos. Ok? 20 moedas de 10 centavos. E aí, gente, é por isso que agora, seguindo o algoritmo da divisão, eu vou acrescentar um zero aqui, ó. Aqueles 2 reais, agora são 20 moedas de 10 centavos. E na hora de tentar dividir as 20 moedas de 10 centavos por 66 pessoas, cada pessoa deveria receber décimos. Essa parte, à direita da vírgula, como a gente viu aqui, ó, é o décimo de real. Então, cada pessoa receberia agora uma cota, uma quantidade de moedas de 10 centavos. No entanto, 20 ainda é menor que 66. Ou seja, quantas moedas de 10 centavos cabem a essas 66 pessoas? Nós só temos 20. Então, não cabe nenhuma. Por isso, vou colocar outro zero aqui, ó. E aí, seguindo o algoritmo da divisão, zero vezes 66, dá zero. Fazendo a subtração, restamos com 20. Novamente. E aí, a gente vai trocar essas 20 moedas de 10 centavos em 200 moedas de 1 centavo. É verdade que nós poderíamos ter feito isso lá já no começo, tá? Mas, como eu disse, o propósito era compreender o algoritmo. Por que é que a gente coloca zero, vírgula, depois esse zero. E, ao acrescentar, atenção, ao acrescentar esse novo zero aqui, que corresponde a fazer essa troca das 20 moedas de 10 centavos por 200 moedas de 1 centavo. Então, a gente aqui está com 200 centavos. E aí, eu vou abrir a divisão para preencher exatamente o próximo espaço aqui, que é o espaço dos centavos. Certo? E agora, sim, 200 é maior que 66. É 200 dividido por 66. 200 centavos dividido por 66 pessoas. Cada pessoa recebe 3 centavos. E aí, vamos ver quantos centavos sobram. 3 vezes 66 dá 198. E sobram 2 centavos. Ok? Então, em termos de reais, nós temos isso. 2 reais dividido por 66 pessoas. Cada pessoa recebe 3 centavos. E sobram 2 centavos. Mas aí, a título de algoritmo, agora a gente vai esquecer um pouquinho do dinheiro, mas vai continuar pensando da mesma forma que estávamos pensando antes, tá? Ou seja, esses 2 centavos, esqueça um pouquinho agora do dinheiro, né? Esqueça de centavos, mas o que é que nós vamos fazer para continuar a divisão? Acrescentar um zero aqui. E aí, isso vai me abrir a possibilidade de preencher a próxima casa decimal do quociente. Tá? Só que 20 dividido por 66 20 é menor que 66. Então, é zero. E zero vezes 66 vai dar zero. Sobram 20. Ok? Dando continuidade, eu acrescento novamente um zero aqui. E aí, me abre um espaço. A possibilidade de calcular aqui a extensão do nosso quociente. De novo, vai ser 3. que vezes 66 já fizemos essa conta da 198. Sobram 2. E assim, sucessivamente, tá? Aqui ficaria zero. Acrescentaria um zero aqui. Aqui ficaria zero. aqui daria zero. Aqui daria zero. Subtrai. Dá 20. Acrescentaria outro zero. E 3 aqui. E assim vai, gente. Então, nossa resposta vai ser uma dízima, que é 0,03030303, tá? Que a gente pode representar ela assim, tá certo? A parte que se repete, a parte periódica, a gente bota um tracinho em cima. Bom, espero ter deixado bem claro como é que funciona esse algoritmo. a gente vai fazer outros, tá? Mas, rapidamente, vamos pensar agora em fazer a mesma conta, só que de maneira mais prática. Seria assim, ó. 2 dividido por 66. Então, como 2 é menor, eu acrescento um zero aqui, ok? E 0, aqui. Como 20 ainda é menor, aí eu acrescento outro zero aqui, e mais um zero aqui, tá? Agora, a gente vai fazer a divisão de 200 por 66, já 3, 198, sobra 2, e aí, acrescenta um zero. Dessa vez, não coloco vírgula, porque já tem, e só pode ter uma, né? Como 20 é menor que 66, acrescenta um zero aqui, e aí acrescenta o outro aqui. Corresponderia a pular essa etapa aqui, ó. Tá? É de acrescentar um zero, fazer a conta de subtração, e depois acrescentar outro zero. Bom, e aí, 3 vezes 66, já é 198, 2, e aí vai se repetir, tá certo? 0, 3, 0, 3, e assim vai. De jeito que qualquer dúvida, poste aí nos comentários, e até a nossa próxima aula. E aí, tchau. Tchau.